Ivete Sangalo admite ter traída, apanhei-o com outra. Ponto e vírgula Ivete Sangalo admitiu ter sido traída ao fazer uma declaração inesperada no decorrer do programa Damasco de Singer Brasil, da Globo, no passado domingo. Ponto e vírgula a cantora revelou que uma das convidadas desmascaradas ajudou a descobrir que estava a ser traída pelo ex-namorado. Mesmo sem saber, Ivete encontrava-se a assistir a um espetáculo de Rosana, na Bahia. Quando tudo aconteceu, fui para um show seu em Feira de Santana tinha um namoradinho. Apanhei-o com outra no seu show, juro por Deus, revelou a artista de 50 anos. Ponto e vírgula foi na altura em que Rosana estava a cantar como uma deusa. Não sabia se eu sofria ou se ficava feliz. Mas já era uma adolescente empoderada, aí fui a curteiro Rosana, acrescentou. Ponto e vírgula relembra-se que Ivete Sangalo é casada há 14 anos com o nutricionista Daniel Cavi. Pai dos seus três filhos, Marcelo, Marina e Helena. Pai dos seus 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 filhos, Marcelo, Marina e Helena.